Como está o José Miguel? Bem, Vana. E você não precisa se preocupar tanto com ele. Ele ser seu namorado não significa nada. Já esqueceu que eu também o amo? Gosta mais dele do que do Horácio? Do que está falando? Eu estou sabendo que vocês dois têm um caso. Então não me venha com esse papo do seu imenso amor pelo José Miguel. Então ele já deve ter te contado que ele foi pago. Ele veio pra São Pedro pra fugir de um escândalo. Eu não acredito em você. É pura invenção sua. Eu não acredito em você.